Fala pessoal, aqui é o Henrique Carvalho do Viver de Blog e nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode escolher a palavra chave perfeita. Hoje na Viver de Blog a gente recebe mais de 170 mil visitas de pesquisa orgânica por mês. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela, mostrando passo a passo de como que a gente faz esse tipo de pesquisa. Vamos lá então. Fala galera memorável, tudo bem? Aqui é o Henrique e eu estou gravando esse vídeo para falar sobre o Keyword Planner, que é o pesquisador de palavras chaves do Google. Vou dar um exemplo aqui para vocês sobre como vocês podem pesquisar palavras chaves para artigos, para descobrir melhor o seu nicho. Então eu vou aproveitar esse seguinte termo, como escrever bem. E aqui eu vou pesquisar por ideias e aí ele me sugere várias ideias aqui embaixo e também mostra qual é a pesquisa mensal para cada um desses termos, que no caso aqui é esse aqui que eu pesquisei. Como escrever bem, 2.400 pesquisas mensais e mostra também para os outros termos relacionados. Você pode filtrar aqui para ele organizar pelo termo pesquisado, mas eu sempre olho nesse campo aqui, ranqueando pelas pesquisas primeiro, ok? Então beleza, 2.400 pesquisas, como escrever bem. Então eu vou adicionar ela aqui ao nosso plano. E é isso que eu vou fazer nesse momento. Eu vou analisando cada item aqui e a pesquisa relacionada e vou identificando se para mim faz sentido, se vale a pena buscar esse termo. Então, por exemplo, escrever em fotos 49.500 pesquisas. Só que não é um termo que me interessa, não é um termo que eu quero abordar nesse assunto sobre escrever. Então eu não vou adicionar ele. Como escrever um livro? Pode até ser, porém... É, vou colocar aqui. Escrever, sim, interessa. Escrever na foto, não. Escrever na... Como escrever? E esse é um termo que interessa, então eu vou adicionando. Você pode ver que eu vou adicionando esses termos aqui ao meu plano. Como escrever um artigo? Escrever texto? Escrever textos? O que mais? Escrever um livro. E é isso que eu vou fazendo, tá? Eu vou adicionando termos aqui ao meu plano de acordo com a viabilidade daquela palavra para mim. O que é redação? Como escrever corretamente? Programa, não. Como escrever uma redação? Sim. Como elaborar uma redação? Sim. Dicas para escrever um livro? Vamos lá escrever um livro. Como escrever uma foto? Não. Escrever online? Sim. Então, esse é o processo que eu vou fazendo através do Keyword Planner. Ele, sobretudo, mostra as pesquisas mensais que você pode... Que esse termo tem. E as palavras-chave relacionadas. Isso te dá muito poder para você abordar no seu site, no seu blog. Então, o que eu vou fazer agora? Eu posso simplesmente copiar todas essas palavras-chave aqui para um documento em texto. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui. Tá? Todas... Opa! Não foi. Copiar. Copiei. E colei aqui. Beleza. Então, todos os termos estão aqui. E o que eu posso fazer agora? O próximo passo que eu posso identificar aqui é abrir uma aba anônima. Tá? Estou numa aba anônima aqui. Então, é só vir aqui e colocar New Incognito Window. Isso no Google Chrome. E aí você pode pegar todas as suas palavras-chave que você buscou lá e pesquisar sobre elas aqui. Ok? Então, por exemplo, como escrever. Faço a pesquisa. E aí o objetivo agora é identificar quais são os sites que estão ranqueados aqui. Inclusive, a gente está aqui em primeiro para o termo como escrever. E nesse momento eu vou abrir aqui os três primeiros colocados para analisar por que eles estão ali e se vale a pena eu seguir com essa palavra-chave. Então, esse aqui é o segundo local. O segundo artigo ranqueando no Google. E esse aqui seria o terceiro. Beleza. E aqui a gente está em primeiro com um artigo super completo, bem organizado. Se eu não me engano, ele tem umas 3 mil ou 4 mil palavras. Super compartilhamento, comentários, mais de 500. Então, acho que prova bastante do porquê a gente está em primeiro para esse termo. Bom, esse é só um dos termos, tá? Como escrever. Posso pesquisar para vários outros. Vamos ver como escrever corretamente. Vamos ver como está o ranqueamento para esse termo. Então, já começa a aparecer um anúncio aqui. Você vê que a gente já não está mais ranqueando na primeira página para ver como escrever corretamente. Tem vários outros sites que estão aqui. E o objetivo é você correlacionar o que você tem aqui na sua pesquisa. E eu vou fazer até o seguinte agora. Eu vou fazer o download. E vou salvar ele aqui no Google Drive. Então, ele pegou as 14 palavras. E eu vou abrir aqui o documento no Drive para cada uma delas. Isso aqui é o que a gente vai analisar, tá? Vou tirar isso aqui, só para facilitar. Vamos deletar essas colunas. E beleza, temos então os termos aqui e as pesquisas relacionadas aqui do lado. Então, a gente pode sempre verificar lá no... Por exemplo, como escrever, tá? 12.100 pesquisas mensais. Definitivamente é um termo muito bem pesquisado. E aí, analisando aqui os resultados. Primeiro lugar é a imagem. Segundo é o site escrever.escrever.com. E em terceiro, a gente está aqui ranqueando para esse termo escrever. Então, seu objetivo nesse momento é analisar quais palavras fazem sentido para você identificar. Se por acaso você estiver pesquisando um nicho de mercado. Se é algo interessante para você explorar todos esses termos aqui sobre escrever. Ver o que o pessoal já está fazendo. Aprender com eles o que não está funcionando e o que está funcionando muito bem para eles. Para você aplicar no seu blog, no seu site também. E além desse tipo de pesquisa que você pode fazer para cada palavra aqui, identificar realmente qual seria a mais adequada para você. Ou quais são as mais adequadas que você quer abordar no seu blog. É você ir aqui no Google Trends e pesquisar o termo que você deseja. Como escrever bem. E ele mostra aqui os resultados. Deixa eu botar aqui só Brasil. Como escrever bem Brasil. Ele mostra os resultados de interesse ao longo do tempo. Então, esse número varia de 0 a 100. Provavelmente aqui em 2004 os números estavam bem altos. E agora ele vem em uma decrescente e estabilização ao longo do tempo. Então, inclusive eu vou colocar até de 2010, por exemplo, para cá. E ele mostra um número mais estável aqui ao longo do tempo. E eu posso correlacionar outros termos também. Por exemplo, escrever. Escrever já é um interesse muito maior do que como escrever bem. Posso pegar outro termo também que a gente viu aqui nas pesquisas. Como escrever um artigo. Vamos ver como é que isso se inclui aqui. E a gente vai pegar também como escrever um livro. Bom, então o interesse ao longo do tempo. Ele é muito forte para escrever. Em relação aos outros termos. Então, escrever definitivamente seria aqui uma palavra-chave interessantíssima. Para estar ranqueado em primeiro. Até porque na pesquisa que a gente fez aqui. Escrever tem 12.100 pesquisas mensais. Então, é um termo super bem pesquisado. Muito mais do que como escrever. Muito mais do que como escrever bem também. É um termo que vale a pena estar de olho aí. Então, assim, basicamente. Esse é o processo de como usar o Keyword Planner. Vamos supor até um outro assunto aqui não relacionado à área de escrita. Vamos pegar a área de saúde. Vamos pegar a palavra emagrecimento. Só para ter um exemplo aqui. De outro nicho, né. Então, emagrecimento está aí. Você vai ver números aqui relacionados bem maiores do que escrever. Emagrecimento é uma dor muito forte que as pessoas têm. E até a competição já começa a mostrar alguns resultados aqui de média competição. Então, dieta, por exemplo. Um super termo aí com 135 mil pesquisas. E aí o processo para você abordar esse tema de emagrecimento. Vamos supor que você queira entrar num nicho de emagrecimento. Ou queira escrever sobre emagrecimento. O processo é o mesmo. Você vai selecionando as palavras aqui para o seu plano. Depois você pode copiar elas. E jogar no documento de texto. E botar até numa aba anônima do Google. E isso é muito importante para que você não veja resultados influenciados pelo seu login. Então, o seu local, as páginas que você curte. Isso vai influenciar nos resultados que o Google vai mostrar para você. Então, por isso que é ideal você abrir uma aba anônima. E ver quais são os resultados ranqueando para aquele termo. Então, por exemplo. Se eu jogar aqui e botar emagrecimento. Opa. Emagrecimento. Já aparecem dois anúncios. Imagens. E aqui alguns sites ranqueando para esse termo. Emagrecimento. Ok? Bom. Então, esse é o Keyword Planner. A gente só usa esse recurso dele. Pesquisa. Identifica. Coloca no plano. Joga numa planilha do Google Drive. Analisa os resultados numa aba anônima. E também no Google Trends para ter uma noção de interesse ao longo do tempo para diversos termos. Então, através disso você consegue ter uma visão muito mais clara de qual nicho você pode abordar no seu blog. Ou de quais assuntos você pode abordar como artigos no seu blog. Ou especificamente qual é a palavra-chave que você vai buscar ranquear para um único artigo no seu blog ou no seu site. Tudo bem? Então, eu fico por aqui. Espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado você a entender melhor o Google Trends. e o Google Keyword Planner são duas ferramentas importantes para a gente na hora de escrever artigos, na hora de pesquisar melhor o nosso nicho de mercado. Tá bom? Fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E aí? Se curtiu essa aula rápida sobre como escolher a palavra-chave perfeita, então curte esse vídeo. E se você tiver algum amigo ou amiga, compartilhe esse conhecimento com ele para que ela possa também melhorar os resultados que ela tem com SEO. Então, eu fico por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.